Galera, hoje eu e o Kelvin tenho uma missão muito assustadora aqui do Minecraft Ali atrás tem uma casinha de uma família, só que não é uma família normal Parece que era a casa da Peppa Pig e toda a sua família Mas aconteceu algo terrível e todos se transformaram em Creep Pasta, galera Agora são todos do mal A gente precisa ir lá e descobrir uma maneira de eliminar eles Porque senão vai dar muito ruim Porque se eles escaparem daquela casa, eles podem matar todo mundo O Kelvin já está deitado aqui com muito medo Mas Kelvin, eu tenho uma coisa para te falar muito importante O que? Você vai ter que ir comigo lá dentro resolver essa questão da Creep Pasta da Peppa Pig Então, serei, vamos abraçar? Como? Vamos abraçar aqui Tá bom, Kelvin Oi, meu Deus Tá, tá, tá Kelvin, eu tenho uma coisa para você aqui Olha só, um pãozinho para você não ficar com fome E umas tochinhas para você, é... Nossa, o pão ficou na sua costa E um pãozinho para você comer caso você fique com fome Mas tem outra coisa muito importante, Kelvin O que? A gente vai ter que descobrir como matar a Creep Pasta Porque, como vocês podem ver, não temos item nenhum Então, a gente não faz a mínima ideia de como nós iremos fazer isso, Kelvin Você está com medo, é isso? Eu estou... Bom dia, Carol Tá, Kelvin, olha só A gente vai fazer o seguinte A gente vai chegar perto da janela Vai deitar e vai se arrastar A gente vai tentar entrar na casa Para algum lugar onde eles não veem a gente, beleza? Tá, tá bom Então tá, se arrasta Você sabe se arrastar? É só deitar e se arrastar Sim Não, você não está deitado Você não está se arrastando igual eu Olha só Você tem que se arrastar Porque eles não podem ver a gente Porque senão eles vão querer... Assim, está arrastando Isso, boa Eu estou com o pão ali atrás Verdade Então, vamos lá, Kelvin Só toma cuidado para eles não enxergar você Galera, olha só Galera, antes da gente atravessar aqui, ó Tá vendo? O Poço de Lago Eu desafio vocês a deixar o gostei nesse vídeo E se inscrever no canal Antes da gente atravessar esse Lago de Lava Aqui na nossa frente Então, é o seguinte Eu, Kelvin, vou deitar no chão E a gente vai atravessar deitado Eu quero ver se vocês vão ser rápido o suficiente Para deixar o gostei E se inscrever no canal Se você ainda não for inscrito Kelvinho, não Vem por aqui Você tem que ficar abaixado, meu amigo Vem para cá Kelvinho, agora vamos É só deitar Deita E vamos se arrastar até lá Beleza? Tá Só toma muito cuidado Mas, papai Oi Você não está se arrastando Estou sim, Kelvinho Você também está Olha só Ele não tem ninguém ali na frente Nossa Galera Olha só Começamos a atravessar Aqui Valendo Será que vocês vão conseguir Deixar o like Verem? Vem debaixo da janela A gente precisa encontrar um lugar para entrar E descobrir se tem alguma arma lá dentro Para a gente poder matar eles É Cuidado Ai Está fechada a porta Não estou vendo ninguém aqui na cozinha Então acho que eu posso andar um pouquinho Não estou vendo ninguém lá A porta da garagem está fechada Aqui não tem janela Kelvinho Aqui você pode levantar Ok Cuidado Aqui também não tem janela Tudo bem Ali tem Ali tem Aqui, ó Aqui tem uma Papai Pig Ponto X É verdade Aqui tem Tem a família Da Peppa Pig Creepypasta Ele está aqui Ele estava de costa Ainda bem Ele não me viu Eu também Ele não me viu Nossa Tem a A mamãe Papai Pig Também virou uma Creepypasta Ai A filhinha Meu Deus Eu tenho certeza Agora a família inteira Se transformou Em uma Creepypasta E a gente não vamos conseguir Não vamos conseguir fazer nada Se a gente não conseguir Encontrar uma arma Para matar eles E livrar eles Do mal Kelvinho Eita Gostadinho Porque aqui tem janela Tem janela E aqui Aqui não tem ninguém Oi Oi Cuidado Kelvinho Acabei chamando atenção Não Não faça isso Kelvinho Vamos entrar para essa porta aqui Vamos Fica chatinho Tá Nossa Tem uma coisa aqui Kelvinho Tem Calma 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 Não faz muito barulho Tem uma entrada aqui Não faz barulho Não faz barulho Nossa Tem uns baús aqui Meu Deus Essa Lucky Block aqui Nossa Essa aqui vai ser a nossa chance Pega essas Lucky Block Aqui é o vinho Nossa Tem um monte Nossa Tem muita Meu Deus Essa aqui vai ser a nossa oportunidade Essa Lucky Block aqui Ela é muito forte Vamos cair fora Antes que ele apareça E mata a gente Faz a gente perder Ai tá aqui Tá aqui em cima Tá aqui em cima Deita 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 Isso Ai Tá ali Deita Kelvinho Meu papai pega Peppa Pig Ó Vem vindo para esse cantinho Dessa árvore aqui ó Que ele não vai ver a gente Vamos sair pelo cantinho Ai Tomara que ele não olhe pra cá Porque se ele ver ele vai vir correndo atrás da gente Já era Ai Será que ele quebra a porta? Ele Boa Pode levantar Kelvinho Ele correu pra lá Vem 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 Ai Ainda bem Meu Deus Kelvinho Agora é a nossa chance Vamos pegar essa Lucky Block aqui Vamos ver se a gente vai conseguir algum item bom Já consegui Nossa O que você conseguiu? Esse aqui olha Nossa Uma bancada de trabalho E esse? Nossa Eu não consegui nada de bom ainda Uma capacete Capacete? Boa Super Speed E super Nossa Eu tenho muita Lucky Block Nossa Isso é muito bom Eu só consegui uma picareta Nossa Consegui aqui um peitoral Não sei se ele é muito bom Ah Consegui uma calça Tá Não tô conseguindo nada de bom Eita Chispos Largou Verdade O que você abriu aí Kelvinho? O XP aqui que largou Tô rico de XP Tá rico de XP? Aqui olha Meu Deus Quanto XP Kelvinho Nossa Eu vou quebrar isso aqui Que eu acho que vai vir Alguma coisa boa Olha só Dá pra fazer a gente fazer uma espada Eu acho que eu vim com isso aqui Papai Oi Pega tudo Pega tudo Uau Vou comer uma desse aqui O que você conseguiu aí? Meu Deus Tenho muita vida Sério? Ô louco bicho Tá Depois você me empresta isso também Que eu vim pra gente ficar com muita vida Todo mundo É Calma aí Deixa eu passar água aqui Porque eu acho que eu vou quebrar Cheio de Black Black aqui Cheio de Black Black Nossa Que alvinho Meu Deus Eu acho que a gente vai conseguir Nossa eu morri Não sei o que aconteceu comigo Que alvinho Ai morri também Não sei o que aconteceu comigo Eu pisei aqui Será que eu vim alguma coisa? Não Mas eu consegui alguns itens bons Tudo bem Vamos continuar quebrando os Black Black aqui Pra ver se a gente consegue Coisas melhores Pra gente poder ir até lá E eliminar eles todos Nossa Consegui uma super espada Calvinho Agora tenho certeza que a gente vai conseguir matar eles Eu ganhei mais maçã Mais maçã Que é poderoso Sério? Agora eu tô com bastante vida Isso Nossa eu vou abrir um monte de uma vez Olha só Nossa eu consegui uma maçã super poderosa também Calvinho Eu acho que dessa vez a gente vai conseguir Muito fácil Acredito que eu caia em Olha isso Eu também tenho uma dessa Calvinho Olha só Só que eu não tenho nenhuma armadura Nossa eu consegui mais desse aqui Desse poço Oh 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 Meu Deus Que monte de cabra que vem aqui Que monte de cabra que vem aqui O louco Meu Deus Calvinho Que Você conseguiu muita Lucky Block Sim Agora é tudo meu Boa Calvinho Agora eu vou ter que quebrar tudo aqui O que eu faço com isso aqui? Será que dá pra fazer uma armadura? Não Não dá Opa Deu Nossa senhora Ela tá muito forte O que que é isso? Vai Será que serve isso? Olha isso Uau Meu Deus Deixa eu jogar isso aqui fora Caraca galera Olha isso Olha isso Oh Meu Deus Olha isso Calvinho Eu tô muito forte eu acho Eu também Cadê Ó Pega esse aqui Nossa senhora Calvinho Você tem armadura? Tenho Tenho Tudo Tudo que tiver Tudo? Meu Deus Calvinho Então eu acho que a gente já pode ir Porque a gente tá muito forte E não precisa mais abrir nada Mas Você tem essa maçã aqui? Vem cá Cadê você? Vem cá Você tem essa maçã aqui? Eu não tenho Eu só tenho a maçã dourada Dessa aqui Então tá Meu Deus A gente tá muito forte Calvinho Agora vamos lá Porque eu tenho certeza Meu Deus Que ninguém vai conseguir matar a gente Com isso aqui Deixa eu comer tudo aqui Que tiver Tá Ok Nossa Duas espadas muito poderosas Tá Será que tem alguma coisa? Ah tem Tem? A chave poderosa Que deixa voar E é muito rápida Nossa Eu tenho essa chave também Mas eu prefiro essa espada Calvinho Agora é hora de pegar eles Toma cuidado Que eles podem ser muito fortes Só que Calvinho Vem aqui Calma aí Vem pra cá Tem uma coisa aqui Muito errada Meu Deus do céu Eu estou sem bota Olha Achei uma bota aqui Eita O que aconteceu? Eita Meu Deus Meu Deus É minha bota Não Não coloca essa bota Vai Meu Deus Eu quase destruí o mundo inteiro Com essa bota É né Olha o que você fez com bloco e bloco Meu Deus Tudo bem Calvinho Mas Eu tenho certeza Que aqueles monstros Não morreram com esse aqui Então a gente vai ter que subir lá Se eles morreram Aí Aí sim Aí a gente não vai precisar lutar contra eles E a gente conseguiu já matar a Curipasta Mas Calvinho Que é? Curipasta são muito fortes Eles não iam morrer só com uma explosão dessa Mas Mas a casa inteira você quebrou Sério? Sim Deixa eu ver Você quebrou uma casa E agora? Cadê? Eu não sei Eu não estou vendo Estou subindo Estou subindo Aqui Não Não Dói Eu acho que a gente conseguiu matar eles Calvinho Vamos dar uma olhada Não Eu não consegui Calma Eu estou indo aí Cadê você? Cadê você? Aqui Eu não estou te vendo Aqui Atrás de você Que susto Aqui Tá bom Vamos entrar por aqui Calvinho Vamos entrar por aqui Cuidado Cuidado Me espera Nossa Mano Aí Cadê? Nossa Eu quase destruí a casa inteira Com aquela bota Mas Pelo menos a gente conseguiu entrar Ai Ai Nossa Ele não faz nada Mata É mamãe Pega Bote Nossa Só um hit Eu sou muito forte A gente está muito forte Calvinho Eu quero testar o meu também Tá Vem pra cá Agora você pode testar o seu Aqui Vem cá Vamos subir Talvez eles estejam aqui em cima Ai Aqui 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 Toma Boa Matou? Ok São quatro da família É o papai Peppa Pig A mamãe Peppa Pig E o George E também A Peppa Pig Então a gente matou o papai e a mamãe Que era creepypasta Agora só falta o George E a Peppa Pig Que deve estar em algum lugar por aqui Que é o vinho Sério? Você está enxergando eles? Não Eu também não Aqui não está Aqui Tem o George aqui Ai Ai Pega o George Ai Eu matei a Peppa Pig Só põe o George Boa O que a gente fez? Ah Tudo bem Kelvin Somos Minecraft É só construir tudo de novo Mas vai demorar Pra eles construirem A gente vai ter que dar Milhão E trezentos De dinheiro Pra armar tudo isso Nossa A gente vai ficar um pouquinho pobre Mas a gente já ganhou muito 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 Diamante E olha só o que aquela botinha fazia Kelvin Ela explode tudo Parece uma bomba nuclear Ela é muito Muito poderosa mesmo Papai Eu não acredito que eu consegui voar Sério? Nossa Kelvin Realmente a gente estava muito forte Hoje Tchau Tchau E aí